Sim, vou começar o vídeo já com uma pergunta polêmica Existem gays na polícia, no corpo de bombeiro, nas forças armadas, no exército? Para o vice-presidente Hamilton Mourão, sempre existiu há muito tempo Fala galera, aproveita para responder a minha pergunta Existem gays na polícia, no corpo de bombeiro, nas forças armadas? Bom, o vice-presidente Hamilton Mourão disse em entrevista ao programa Conversa com Bial Claro, com Pedro Bial na TV Globo, no último dia 16, que há homossexuais nas forças armadas? Sim, segundo ele, transgênero só existe um caso ou dois Pedro Bial questionou achando que tivesse outros casos Mas sobre homossexualismo sempre houve, agora dentro da disciplina e dentro da hierarquia Segundo Mourão, sempre existiam, as forças armadas sempre souberam Dentro do exército, todo mundo sabe E os gays normalmente se comportam, depois acaba-se o tempo lá no exército E eles seguem a vida deles normalmente Mas a gente sabe que no Brasil já tiveram uns casos bem polêmicos Quem curte o super pop da Luciana Gimenez já viu casos Onde as pessoas do exército soldado já foram quase presos Mas eu vou deixar a pergunta pra você A gente vive num país onde Pedro Bial questionou o Mourão Sobre o preconceito do nosso presidente A política, as eleições foram baseadas em parte no homossexualismo E você? Você acha que não, não existe gays na polícia Não existem gays no corpo de bombeiro Não existem gays nas forças armadas Ou não, você acredita que existem gays em todo lugar E que cabe a todo mundo se comportar E você? É contra? É a favor? Pode ter gays no exército, na polícia, nos bombeiros? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha Bloco social Tchau, tchau 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 Tchau